O Legislativo Iguaçuense aprovou um projeto do Executivo que tem como finalidade criar o Centro Municipal de Inovação, um ambiente que ofereça um conjunto de mecanismos e suporte ao processo de inovação empreendedora em Foz do Iguaçu. A ideia deve concentrar centros de pesquisas, investidores, instituições de fomento à inovação, turismo e empreendedorismo, que possam interagir com foco no desenvolvimento econômico da cidade. E esse Centro de Inovação é um Centro Municipal que vai poder trazer para as pessoas oportunidades, para esses talentos que a cidade tem, podendo angariar e trazer de outras cidades com o incentivo do seu trabalho sendo remunerado por esse Centro de Inovação. Para o Presidente da Câmara, a proposta vem no momento oportuno, da retomada econômica no município. Porque ela vai gerar recursos, vai gerar emprego e renda para a população, gerar forma de que esses talentos possam vender o seu produto, a sua tecnologia, a sua ideia não seja morta ou que ela apareça. Esse Centro de Inovação também tem a finalidade de fazer a difusão para o Brasil, para a cidade e para o mundo, desses produtos que esses pequenos empreendedores possam produzir.